Música 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 Aaaaaaah! A insufficientonder Música Beto, estamos aqui! E vamos vingar mais um problema na região sul da capital, é ou não é? Meu amigo, o povo daqui tá como? O povo daqui tá desse jeito, ó. Vai lá e rebola, e mexe, e joga pro lado, e joga pro outro. Porque é assim que a população do bairro Angelim 3 está vivendo. Uma situação complicada, uma situação difícil. O povo daqui tá dançando, e nós continua dançando, dançando. Vamos lá, como é que dança? Mostra aí, Capitão América, mostra como é que dança. É, meu amigo, a população tá desse jeito. Ai, Joel, como é que você sabe? Olha essa situação. É uma situação difícil. É uma situação complicada, muito mato, lixo. Olha, meu amigo, aqui o Mataragal tá imenso, viu? Olha a população... Eita, viúva caiu. A população do bairro reclama demais por não haver pavimentação. A falta também, sem dúvida nenhuma, de segurança no local tem prejudicado bastante os moradores do local, né? E aqui não tem calçamento, a gente... Agora que não tem, sai chuva, né? Aí tá desse jeito aqui, mato, ladrão, o pessoal desce do oibali, o ladrão tá aqui de escondido, já carrega tudo. O ladrão botou uma arma na minha cabeça e me chamou de vagabundo e eu disse que vagabundo era ele, que eu tinha as correiras trabalhando, não era roubando, não. Ele que tinha roubado. Levou tudo da senhora? Levou meu celular. E na semana retrasada eu levei uma carreira do mundo aqui na esquina, até na parada. Corre, muñeco! Olha, a falta de pavimentação aqui no local é muito complicada. Com certeza essas outras casas que já descendo aqui esse morro alagam, né? Por quê? Porque tá faltando, claro, a pavimentação ideal e com isso, quando a chuva vem, arrasta tudo, não é verdade? Alguns portes aqui não tão funcionando energia, facilitando então a fuga dos bandidos para dentro do mato, né? Isso por falta também de iluminação. Vem aqui assaltando toda hora que desce do ônibus, assaltando o pessoal, sai correndo, pedindo pra uma pessoa ajudar a levar eles em casa. É desse jeito aqui. Não tem esgoto, não tem nada. Pra gente que tá na lama, a gente tá perdido dentro desse mato. A senhora já foi assaltada alguma vez aqui? Já, muitas vezes. Muitas vezes? Aqui vem quando tem bandido. Nós somos os... Vem aqui! E viemos vingar mais um problema na região sul da capital. É ou não é? É isso aí! É com você, Beto! É isso aí! É isso aí!